E atenção agora, a importância de uma boa noite de sono para a nossa saúde é o tema do comentário de hoje do jornalista Roseval Ferreira, do quadro Olho no Olho. A prestigiada American Heart Association, em tradução livre, Associação Americana do Coração, sempre apontou sete itens para uma saúde cardiovascular ideal. São eles, parar de fumar, comer melhor, se manter ativo, controlar o peso e a pressão arterial, controlando também o colesterol e reduzir o açúcar no sangue. Agora, graças a uma pesquisa realizada por cientistas colombianos, depois de décadas sem alterar a lista, os doutores que controlam o órgão decidiram transformar o conhecido Life's Essential Seven em Life's Essential Eight. E sabe qual é o mais novo cuidado essencial? O sono. As investigações comprovam que uma noite bem dormida é mais importante do que atividade física regular. Olho no Olho, isso é válido principalmente para crianças e adolescentes. Seja só o acompanhado, dormir faz bem. Durma o sono dos justos e viva mais e melhor, com um coração supimpa. E tentar desgrudar de celular de noite, né, José? Porque deitar e ficar com o olho meio aberto, olhando para ver se o celular está piscando, entrando toda hora para ver se chegou mensagem, esquece o celular, desliga, faz alguma coisa para você dormir com qualidade. Obrigado. Obrigado.